Olá, bem-vindos. Este artigo está intitulado como Embalagens Acessíveis, um estudo sobre soluções projetuais com foco nos usuários com limitações motoras. Os autores são Angélica de Souza Galdino Ascioli, José Falarícia Ferreira Barbosa, Maria Evelyn da Silva Pessoa, Matheus Marley Santos Lira. Uma categoria de produto que apresenta dificuldades tanto de compreensão quanto de uso e que pode repercutir em acidentes de diferentes tipos é a embalagem. Dificuldades essas que podem ser potencializadas em relação a determinados públicos, como o caso das pessoas idosas e da pessoa com deficiência. Esse trabalho tem como objetivo apresentar uma análise de uma amostra de soluções projetuais aplicadas a embalagens, com o intuito de possibilitar o uso adequado por parte de públicos com limitações motoras. Um exemplo disso, idosos e pessoas com deficiência, sejam elas deficiências temporárias ou permanentes. A pesquisa buscou, a partir de análises preliminares, identificar possíveis compatibilidades e incompatibilidades dos produtos levantados em relação ao perfil dos usuários tratados nessa pesquisa. Para a realização desse trabalho, como dito anteriormente, foram realizadas pesquisas bibliográficas e de campo. Posterior a isso, foi realizado um levantamento em sites de fabricantes e lojas virtuais com o intuito de fazer uma coletividade sobre embalagens disponíveis no mercado que possuem algum sistema de uso com característica acessível. O resultado do levantamento foram selecionadas duas embalagens para a realização da análise preliminar que segue o roteiro proposto por Gomes Filho e Ida. E, por último, foram realizadas as descrições e análises dos produtos selecionados. Partindo para os resultados, foi realizada a descrição técnica das embalagens selecionadas. A solução 1 é um sistema de abertura denominado como pull-off, no qual ele facilita a abertura de garrafas do tipo long net. A segunda embalagem é uma embalagem de cheese box, que é projetada principalmente para jogadores que possuem mobilidade reduzida. Após a descrição técnica, foram realizadas uma análise dos fatores ergonômicos baseadas em Gomes Filho e Ida, como citados anteriormente, onde busca destrinchar aspectos voltados para a tarefa, segurança, conforto. A partir dos resultados da análise dos produtos selecionados, foram identificados algumas compatibilidades e incompatibilidades. Compatibilidade, solução 1. Comparando com os sistemas de abertura tradicional que necessitam do uso de ferramentas, como abridor ou rosqueador, essa solução se mostra mais eficiente por apresentar um sistema em que o usuário com limitação de força possa introduzir os dedos no lacre e puxá-lo com a força da sua mão e braço. Esse sistema foi considerado de uso simples e de fácil identificação, o que torna ele mais acessível ao usuário com limitação motora de grau leve. Solução 2, a solução de X-Box, é uma embalagem onde apresenta em sua composição alças e sistemas que facilitam a abertura e manejo por parte dos usuários com limitações de movimentos e força, a seguir as incompatibilidades. Solução 1. Essa embalagem foi apontada como um possível problema dessa solução, o material utilizado, que é o alumínio, ou se tratar de um material que, dependendo do nível de acabamento, pode ser cortante. E também, não foi encontrado uma orientação de uso ou indicação de sentido de abertura próximo à área do lacre. Em ambas as soluções, a estratégia para facilitar a abertura das embalagens adotada foi o uso de sistemas de alça, o que pode facilitar o manuseio através da introdução dos dedos. Por meio das buscas por embalagens acessíveis ou direcionadas a públicos com limitações diversas, foi possível encontrar uma grande escassez de possibilidades e soluções projetuais com foco no usuário e nas suas especificidades. No caso das análises realizadas, é evidente que estudos mais aprofundados envolvendo testes de usabilidade, análises biomecânicas, dentre outros, serão necessários para que seja possível identificar de forma mais assertiva indicativos de conforto, segurança, eficiência e eficácia das soluções projetuais apresentadas aqui nesse trabalho. Obrigado. Obrigado. Obrigado.